Música Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória, aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, oh Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte Adorarei a ti eu canto goia Aleluia 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 Estendendo os teus braços, oh Pai Toda a minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia